Vai, 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 vai Shorty had them apple bottom jeans With the fur The whole club was looking at her She hit the fur, she hit the fur DJ Igote, solta a portareia, burra É o DJ Igote, moleque é muito bravo Moleque é muito bravo, moleque é muito bravo No, 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 no É o DJ Igote, é o cara do momento O DJ Igote deixa as novinha maluca Quando lança esse beat a bunda vai às alturas Então joga, tchuca, então joga, tchuca Então joga, tchuca, que o bonde vai à loucura Então joga, 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 tchuca E o bonde vai, e o bonde, e o bonde, e o bonde vai à loucura Então, então joga, tchuca, então joga, tchuca Então joga, tchuca, que o bonde vai à loucura Essa é a voz menina do Rabetão Din, din, tom, din, din, tom É o barulho que ela faz batendo o bundão no chão Din, din, tom, din, din, tom É o barulho que ela faz batendo o bundão no chão Din, din, tom, din, din, tom É o barulho que ela faz batendo o bundão no chão As putas da Marconi só fode se usar As putas da Marconi só fode se usar Usa na garrafinha, tenta com a bucetinha Usa na garrafinha, tenta com a bucetinha Elas usam na garrafinha, tenta com a bucetinha O DJ Igote deixa as novinha maluca Quando lança esse beat a bunda vai às alturas Então joga a chuca Então joga a chuca Que o bonde vai à loucura Então, então joga-te, então joga-te, então joga-te, pro pão que vai a loucura Essa voz menina do Rabetão Tintintão, Tintintão É o barulho que ela faz batendo o bundão no chão Tintintão, Tintintão É o barulho que ela faz batendo o bundão no chão Tintintão, Tintintão É o barulho que ela faz batendo o bundão no chão As puta da Marconi só fode se usar As puta da Marconi só fode se usar Usa na garrafinha, tenta com a bucetinha Usa na garrafinha, tenta com a bucetinha Elas usam na garrafinha, tenta com a bucetinha Usa na garrafinha, tenta com a bucetinha Usa na garrafinha, tenta com a bucetinha Usa na garrafinha, tenta com a bucetinha Tenta com a bucetinha Usa na garrafinha, tenta com a bucetinha Usa na garrafinha, tenta com a bucetinha